Tá começando o Ligando para o Neymar! Vamos ligar pra ele? Cadê? Pega teu celular lá, teus contatos. Vai ligar pra ele? Pode ligar? Por favor. O cara tá ligando mesmo, agora fiquei nervoso. Só cuidado pra não vazar o número. Não é, pelo amor de... E esse é o botinho? Olha o que eu tô aqui. Aí! Caralho! Grande honra, meu padrinho, grande honra! Esse putinho, eu tô com esse putinho aqui. Tá de boberote? Tá de boberote? Tá de boberote, tô com os amigos aqui, jogando um pouquinho... Caralho! Graças a Deus! Graças a Deus! Que Deus te abençoe! Tem que aproveitar o sol de Paris! Alegria, né, meu brother? Ah, tá ligado! Que que tu tem pra mandar de mensagem pros jovens aí, o Neymar? Pros jovens? É, só pra gente ter aí qualquer coisa. Mas não pode ser um jovem igual o Boca, né? Não, cê é louco, jovem... Tem que ser pra frente! É, isso mesmo! Tem que ser o jovem mais pra trás! Muito acelerado! Tá larico, tá talaricano... É isso mesmo! Os dois tem que focar, tem que estudar, tem que ser... Tem que ser... Tem que ser centrado... Pra conseguir o que quer, porque senão... Se foge, né? É isso mesmo! Boas palavras! Boas palavras! Tá aí, mano! Salva de palmas aí! Tamo junto, Neymar! Tchau! Grande abraço! É nóis! Deus te abençoe! Aí, sou teu fã, hein! Tá maluco! Tá maluco! Para, para! Não fala essa porra, não! Uma pena... Uma pena... Uma pena que a gente não se encontrou na Copa, pô! Queria lá te dar uma... Moleque, então... Eu tava na zona mista, tava... Eu tava esperando tu passar, mano! Pô, já tava com a perguntinha pronta! Que isso! Mas a gente vai se encontrar! A gente vai se encontrar! Seu dia... Quando tu me convidar pra ir no teu programa, eu vou! Caralho! No rango brabo, porra! Valeu, moleque! Vamo fazer um rango aí, demorou? Demorou! Demorou, Ney! Valeu! Vai ter que cumprir, filho! Independente! É nóis, irmão! Valeu! Cuidado, não! Tamo tratando bem o menor! Valeu! Valeu, molequinho! Tamo junto! Mandou bem! Mandamos bem! Salva de palmas aí! Vamo ter Neymar no rango brabo! Tu acredita em livre-arbítrio? O que seria um livre-arbítrio? É, porque tipo... Ou você... Ou é destino! Ou livre-arbítrio... Existe o livre-arbítrio? Ou a gente tá escrito a nossa vida num livro da vida? Sim! Porque eu me peguei esses dias refletindo sobre isso... Que é tipo... Se existe destino... Existe o livre-arbítrio! Não existe o livre-arbítrio! Porque são coisas totalmente diferentes, né? Mas eu acredito mais no livre-arbítrio! O livre-arbítrio não é um negócio que a gente pode fazer o que a gente quiser da nossa vida? É isso! Indica um livro pra gente! Livro-arbítrio! Livro-arbítrio! Tu queria ver o vídeo da mina mesmo? Pra tu? É a mina do Coringa, tá ligado? Meu parceiro! Então, mano... Não é pra você ficar talaricano, tá ligado? É, porque você fica... Talaricano? É... Admiro ela! Admiro ela! Você não admira alguém? Tudo bem, mano! Mas que... Mas olha só! Olha só! Deixa eu te falar um negócio! Não pode cobiçar a mulher do que os outros! A mulher do sul tá na Bíblia! Tá na Bíblia! Então... Mas eu não cobiço a mulher de ninguém! Não! Você andou cobiçando! Eu acho que você tem que parar por aí! Porque o moleque é amigo! É extrema que nem você! Nossa! Então, se você puder estar parando com esse tipo de atitude agora, quando criança... É melhor do que depois, adulto, você... É... Entrar numa fria... Não adianta! 09! A gente não muda? Você fazer papel de bom moço... E ficar furando o olho de uns e outros... Sendo safado! Oh, mas... Você é safado! Você é safado! Minha rapaziada! Meu nome é Boca de 09... 0909 meu voto! Eu vou apresentar aqui minhas propostas de presidente pra você aqui! O negócio é sério, minha rapaziada! 2026 temos aí! Qual vai ser a sua primeira proposta? Proposta! Minha rapaziada! Primeiramente! Vai ser... 30% pro Brasil! E 70% pra mim! Das propinas do Brasil! Ah! Mas isso aí você vai tá roubando a gente! Me fala o presidente que dá 30% pro Brasil, rapaz! Eu vou dar 30% pro Brasil e 70% pra mim! Mas por que você vai ficar com mais que é o Brasil? Porque com esse dinheiro, irmão... Eu vou tirar do meu bolso para ajudar mais ainda o Brasil! Calma! Que tem mais! Não acabou! Não acabou! Sabe outra? Vou salvar! Vou salvar! Todos os doentes! Para o Brasil ficar contente! Fazer várias instituições! Assim! No meio da favela! Instituições! Na cabrada! Um hospital! Só de... Médicos! Para salvar todas as doenças! Vou fazer... A cura da AIDS! Vou fazer... Uma injeção para curar a AIDS! Chega de doença, meu brother! Vamos embora pro Brasil! Calma! Aqui tem outra! Sabe mais o que eu vou fazer também? Ajudar os pobres! Acabou a pobreza no Brasil, rapaz! Tô cansado de... Mas como? Mas como? Seu presidente! Como? É o que? Como? É! Meu brother! Eu tenho uma solução pra tudo! Sabe o que eu vou fazer? Eu já quis ir na minha casa! Minha vida! Mas você já conhece o... O bom prato? O bom prato que tem lá no Brás! Que um prato de comida é um real! Aham! Eu vou inverter isso! Um condomínio vai ser um real! Pros pobres morar! Tô cansado de tanto pobre no mundo assim! A gente... A gente precisa de mais riqueza! Tipo Dubai! O Brasil vai ser artificial! Vai chover só quando eu quiser! Joga mais duas pra pastinha aí! De bobeira! Coisa boba! Coisa boba! Coisa boba! Tipo... Tipo... Não! Tipo... Que não é importante! Mas que... Ninguém viu! Ninguém pensou! Acabou o imposto! Acabou! Acabou o imposto nessa porra! Não tem esses mundos que teus iam usar lá? Que não tá servindo pra nada? Marte, Júpiter! Aham! Eu vou criar um mundo só pra gente feia, meu brother! Por exemplo, você! Você vai falar pro outro mundo! Você vai ficar com essas pessoas bonitas aqui! E eu vou criar um mundo pra gente feia! Esse daqui você vai de Billsley! Primeira classe! É o bocão pra presidente, rapaz! Caralho! 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 Que porra é essa, cara? Confio em você! O solo de origem vulcânica vem de uma rocha vulcânica! Vem de uma rocha vulcânica! Então as outras opções não fazem sentido para mim! É isso que eu vou falar? É! Vai! Eu vou falar como? O solo de origem vul... O solo de origem vulcânica... Vem de uma rocha vulcânica! Vem de uma rocha vulcânica! O solo de origem vulcânica... O solo de origem vulcânica vem de uma rocha vulcânica! Isso! Porque as outras questões não fazem sentido para mim! Isso! Pode deixar! Tá! Opção A... Solos vulcânicos! Opção B... Dorsais oceânicos! Opção C... Relevos escarpados! Opção D... Superfícies lateríticas! Opção E... Dobramentos modernos! Como assim, irmão? Pelo que eu estudei, todas estão erradas! É o solo vulcânico e uma rocha vulcânica! Porque as outras questões não fazem sentido para mim! Falou errado! Falou errado! Era como? O solo de origem vulcânica... Ah, o solo de origem vulcânica... Vem de uma rocha vulcânica! Vem de uma rocha vulcânica! O solo de origem vulcânica vem de uma rocha vulcânica! Isso aí! Então as outras opções não fazem sentido para mim! O solo de origem vulcânica... Opção A... Solos vulcânicos? Não! Vai decorando, vai decorando! Calma! Tem que terminar! Opção B... Dorsais oceânicos? Vou tentar ir rapidinho para todo mundo se perder! Solos de origem vulcânica! Vai! Opção A... Solos vulcânicos! Opção B... Dorsais oceânicos! Opção C... Relevos escarpados! Opção D... Superficiais lateríticas! Opção E... Dobramentos modernos! Qual é a resposta certa? Todas estão erradas! Ela não faz sentido! Sabe o que é a resposta certa aí? Pelos meus estudos? O solo de origem vul... O solo de origem vulcânica vem de uma rocha vulcânica! Mas aqui no caso é a opção A! Por quê? Porque aqui ó! Solos vulcânicos! Como é que você fala? Nenhuma dessas faz sentido para mim e você responde que é solo de origem vulcânica! Por que solo de origem vulcânica? Não é essa? Opção A... Solos vulcânicos! Opção B... Dorsais oceânicas! Opção C... Relevos escarpados! Deixa que eu falar qual agora? A... 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 A...